Como se arrumar mais no seu dia? Vem comigo que hoje eu vou te ajudar. Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Tô chegando aqui no meu estúdio. Quanto tempo faz que eu não faço, né, um vídeo assim com vocês? Pra gente falar um pouco mais sobre autoestima, pra gente falar um pouco mais sobre se arrumar. Como fazer isso na prática? Então hoje eu pensei, vou gravar esse vídeo pra elas. Então gente, qual é o primeiro passo pra você se arrumar mais? Olhar pra dentro da sua rotina. Como é a sua rotina? Você fica em casa? Você trabalha fora? Onde é o ambiente de trabalho? Como é o ambiente de trabalho? Tudo isso vai definir a sua arrumação do dia. E por que que isso é tão importante? Porque senão você vai ficar só se frustrando, se comparando com quem se arruma, com quem você segue na internet. Não vai conseguir trazer isso pra dentro da sua realidade. Porque às vezes não se encaixa justamente na sua rotina. Essa toalha que eu uso no cabelo, gente, é uma toalha que ela é bem felpuda, assim, é um pouco diferente de toalha de banho, que ela é mais macia. E ela tira muita umidade do cabelo. Eu só bati o secador no cabelo, sabe? E já dá uma boa de uma secada. Então eu sempre coloco ela, lavei o cabelo, coloco ela e eu vou tomar meu café da manhã, né? Porque ajuda a secar o cabelo mais rápido. Então isso aqui também agiliza na minha rotina, entendeu? Na minha arrumação. E por que que é importante definir isso, gente? Olhar pra dentro da sua rotina mesmo. Porque às vezes você não vai ter tempo hábil, por exemplo, de secar o cabelo como eu tô secando aqui, antes de você sair pra trabalhar. Né? Então, você vai ter que fazer isso um dia antes. A gente tem que ir ajustando pras coisas não deixarem de acontecer, de serem feitas, mas de uma maneira que caiba dentro da sua rotina. Eu gosto de trabalhar mais cedo. Enquanto isso eu vou fazendo minhas coisas aqui, a gente vai vapeando. Eu gosto de trabalhar mais cedo. Então, o meu despertador, por mais que eu tenha um horário mais flexível, vamos dizer assim, né? Mas como eu tenho muitas entregas e uma lista extensa de produção de conteúdo, o meu despertador toca às 5h35 da manhã. Porque eu sei que eu vou ter que tomar banho, lavar o cabelo, aí ter o tempo de me arrumar e tudo mais, pra começar a trabalhar lá pelas oito, sabe? Então, como que você vai encaixar isso na sua rotina? Porque, gente, primeiro, como começar a se arrumar? Cuidados básicos e essenciais, né? Coisas que eu acho, assim, que o óbvio precisa ser dito, às vezes, né? Mas é o básico, gente. É cuidar das suas unhas, é ficar cheirosa, é estar com o cabelo limpo. E não é, não precisa lavar o cabelo todos os dias, né? Porque tem dias que eu também não lavo o cabelo. Mas tem aquele truque, né? De deixar a raiz menos oleosa. De fazer um penteado que não parece que seu cabelo tá sujo, mas na verdade ele tá. E você fez o penteado justamente porque ele tá sujo. Sabe esse tipo de coisa? Mas se manter alinhada. Isso é muito importante pra quê, gente? Pra nossa imagem pessoal. Tanto pra você mesma, pra você se olhar no espelho e não se sentir mal. Porque, gente, não é que você tem que estar arrumado o tempo todo e eu não estou. E tem dias que eu dou graças a Deus de não ter que fazer uma maquiagem, entendeu? Chegar no sábado e não ter uma gravação pra mim é maravilhoso. Meu Deus, eu venho aqui, passo o meu skincare, entendeu? Passo o meu protetor e pronto, tô pronta. E você cultivar a sua autoestima é justamente estar pronta pra esses momentos e se sentir bem nesses momentos também. Não ficar dependente de estar arrumado pra se sentir bem. O vídeo não é sobre isso, definitivamente. Mas sim, você estar pronta pro seu dia, tá? E a imagem pessoal, gente, ela é algo assim que se bem trabalhada, ela vai fazer uma baita diferença. Tanto pra você quanto você, em como você se vê, se enxerga, muda até o seu posicionamento. Gente, testa um dia. Passa um dia toda largada de pijama, exceto o fim de semana que a gente ama fazer isso. Eu tô falando durante a rotina mesmo, tá? E vê como você vai se sentir. E passa um dia, tira um tempo pra se arrumar, pra colocar, pra ficar mais alinhada, pra colocar uma roupa melhor. Pra fazer uma make básica, pra cuidar do cabelo, sabe? Gente, o nosso mood muda, o nosso humor muda. E isso influencia muito no restante do nosso dia, em outras atividades também, tá? Por isso que eu prezo tanto isso. Vamos começar falando de uma make básica. Eu faço a mesma maquiagem todos os dias e isso me possibilita fazê-la. Porque se eu for inventar todo dia uma coisa diferente, uma sombra diferente, um delineador diferente, não vai rolar. Porque eu não tenho também tanto tempo hábil pra isso, entendeu? E pode ser que a minha maquiagem seja muito pra você. E tá tudo bem. Você precisa ver o que se encaixa pra você. Ai, Camila, pra mim é mais fácil um protetor com cor, um blushzinho e um gloss. Pronto. Então é essa a sua maquiagem do dia a dia. Defina ela pra realmente, gente, que seja possível você fazê-la na sua rotina, no seu dia. Entendeu? Porque se você definir uma coisa muito, que toma muito do seu tempo, você vai até fazer ali na primeira semana, pode chegar até o final do primeiro mês, mas depois você vai largar a mão. Porque vai ser algo difícil e não pode ser difícil. Na verdade, essa arrumação tem que se tornar meio que automática pra você definitivamente fazer e encaixar ali na sua rotina. E tem uma coisa que eu já falei em alguns vídeos, já comentei, assim, que chama, gente, hábito angular. Que, resumindo, um hábito puxa o outro. Então, se você acorda e você não tira o pijama, fica jogada, aí você não arruma o cabelo, você faz um copo de qualquer jeito, nem penteia o cabelo, entendeu? Você não vai querer mesmo se arrumar, porque seu cabelo tá todo bagunçado. Você tá com uma roupa largada. Pra que você vai fazer uma maquiagem? Pra que você vai passar um perfume? Entende? Agora, se você já levanta, toma um banho, sabe? E aí já vai no seu guarda-roupa e coloca uma roupa um pouquinho mais arrumada. Independente se você vai trabalhar fora ou dentro de casa. Aí você olha no espelho e fala, Hum, e se eu passasse um blushzinho aqui pra tirar essa cara de sono? As coisas vão puxando uma a outra. Aí você olha pro seu cabelo e fala, não faz sentido. Eu tô com uma roupa bonita, com uma maquiagem leve, né? Já tirei minha cara de sono, tô com uma cara saudável. Eu tô com esse cabelo desse jeito, então eu vou dar uma arrumadinha no cabelo. Uma coisa puxa a outra. E isso nada mais é do que um hábito angular. Isso tem base científica, tá, gente? Não sou eu que inventei da minha cabeça. E eu aprendi muito sobre isso em dois livros, que é o livro Hábitos Atômicos e O Poder do Hábito. O Poder do Hábito é um livro mais longo, então é um livro mais chato de ler, assim, sabe? Bem teórico mesmo. Mas eu comecei por ele e depois eu fui pro Hábitos Atômicos. Porque a gente precisa buscar conhecimento também pra poder aplicar, né, até nessas coisas dentro da nossa rotina. Diquinha pro blush durar o dia todo. Passa um... Esse daqui da Ruby Rose, gente, é ótimo, que ele já vem, ó, um em creme e um em pó. Vocês viram que eu passei um em creme primeiro, vim com um em pó. Isso aqui dura o dia todo. Todo, todo, todo. Por exemplo, a minha maquiagem dos olhos é sempre a mesma, gente. Passa um esfumadinho marrom, né, pra tirar essa cara de... Enxada mesmo, que a gente acabou de acordar. Então é normal a gente dormir a noite toda, ou às vezes não dormiu, né? Pior ainda, tá com insônia. E você fica com a olheira mesmo, com a cara inchada. Olha como que já muda de um olho pro outro. É sutil, mas já muda. Já tira essa cara, assim, sabe? Sem cor nenhuma. Só assim já tá ótimo, maravilhoso. Aí eu tenho um pincel bem pequenininho, ó. É a minha maquiagem do dia a dia. Mas eu venho perto da raiz do cílio, só no canto externo do olho, e dou uma escurecidinha. Bem assim, de boa, sabe? Dou uma escurecidinha com esse aqui, e volto com o pincel a esfumar. E já dá um toquezinho diferente na maquiagem, e é algo tão simples, de fazer. Ah, Camila, mas eu não sei fazer maquiagem, gente. Vou contar um segredo pra vocês. Hoje em dia, tem tantos cursos de automaquiagem, se você tem dificuldade de aprender online, né? De aprender olhando, eu aprendi assim, gente. Eu juro que eu aprendi a me maquiar na internet, com tutoriais do YouTube. Depois eu fiz curso de maquiagem, pra ser maquiadora mesmo. Mas que nem foi um curso bom que eu fiz. Não vou divulgar a escola, mas não foi um curso bom. E eu trabalhei pra maquiadora, gente, por alguns anos aí da minha vida. Se você tiver dificuldade, tem vários cursos presenciais também. Amiga, vamos, entendeu? Vamos aprender. Ai, não tenho condição de investir agora. Então faz o que você sabe, entendeu? Faz o que tá ao seu alcance. E eu venho com uma sombra iluminadora, e passo aqui no canto interno. Todo dia é a mesma maquiagem que a minha. Todo dia é a mesma maquiagem. É melhor do que tá com cara de sono, né? É melhor do que tá com cara de cansada. E justamente eu me maquio todos os dias, assim, né? Todos os dias vocês entenderam, né? Que não é todos os dias, mas enfim. É porque é a mesma maquiagem. É porque eu faço essa maquiagem em 10 minutos. É isso que vocês têm que entender. Precisa caber na sua rotina a ponto de você falar assim, eu tenho 5 minutos pra me arrumar. O que eu posso fazer? Eu tenho 5 minutos pra arrumar a minha cara. O que eu posso fazer? É isso, gente. Entendeu? É isso. Parem de focar numa super produção. Porque enquanto você continuar focando numa super produção, você não vai conseguir fazer a sua produção. Então, maquiagem pronta. Só não esquece de deixar pro final, tirar o rímel borrado, a máscara de cílio borrada. Porque borra, né, gente? Apesar que essa minha borra bem pouquinho. Mas não tem jeito. Às vezes eu erro a mão e borro. Aí você pega um cotonete seco, que tira tudo. E aí, o seu cabelo, você vai decidir o que você vai fazer. Não tem tempo de lavar no dia, então eu vou lavar um dia antes o cabelo. Ou eu vou acordar 10 minutos mais cedo, sei lá, 20 minutos mais cedo pra arrumar o cabelo. Ou eu vou meter um penteado, porque o meu cabelo tá sujo mesmo, amarrar ele, sabe? Mas aí você amarra de um jeito mais arrumado. Tem aquele penteado, né, de deixar assim, ó, só metadinha, né? E fazer aquele rabo baixo, que eu acho que é ótimo também. E eu uso muito, é o meu truque, na verdade, né? Que hoje eu não vou fazer, porque eu lavei o cabelo hoje. E eu tenho várias gravações. Então, você tá vendo? Eu tô vendo como vai ser a minha arrumação, de acordo com o meu dia. De acordo com o que eu vou fazer. Né? Então, eu vou fazer o Abeliz. Ah, mas você precisa fazer o Abeliz pra tá arrumada? Não! Não é isso, entendeu? Você precisa parar de generalizar as coisas, assim. E entender o que é melhor pra você e o que funciona pra você. Nem tudo que você vê na internet vai funcionar na sua rotina, gente. Nem tudo que eu vejo funciona na minha também. Então, eu gosto do meu cabelo com volume Babyliz. Eu tenho tempo álbum pra isso, vou fazer. Se eu não tivesse, faria aquele penteado mesmo com o cabelo lambido. E tava pronta também, arrumada igual. Então, esse é o meu cabelo de hoje. Como vocês entenderam, né? Que daí depende do dia. Se eu tô muito na correria, eu pego aquela minha escova giratória, faço ele liso mesmo, não faço Babyliz. É que eu tô caprichando, entendeu? Mas, é isso. E agora vamos para a roupa. Porque é importante também. Como você já aprendeu aí, né? Uma coisa puxa a outra. Se eu já tirei a cara de sono, já arrumei o cabelo, vamos colocar uma roupa pra combinar com tudo isso. Bom, gente. Uma dica que funciona muito é você deixar o seu look pronto um dia antes. Principalmente se você for sair de casa. Então, deixa separadinho. Eu tenho essa arara que eu deixo, tipo, as próximas peças que eu vou usar. Não precisa ter uma arara pra isso, né? Mesmo porque isso aqui, gente, montar look é meu trabalho, tá? Então, não se atenham a isso. Mas, assim, amanhã eu quero usar essa calça. Então, eu vou arrumar um cantinho do meu guarda-roupa e vou deixá-la separada. Vou usar essa calça e essa blusa. Se você puder deixar várias peças separadas pra sua semana, separar uma horinha aí no final de semana pra fazer isso, se for possível, melhor. Se não, pensa um dia antes. Isso vai ajudar demais. E, de novo, o look, ele pode ser uma calça jeans e uma camiseta. Não tem problema. Se você ficar em casa, um shortinho jeans e uma regatinha mais arrumada. Não tem problema, não tem problema nenhum. Ou ele pode ser um look mais elaborado também. Hoje eu vou ter algumas gravações. Então, eu vou colocar um look neutro, básico, mas ao mesmo tempo arrumado. Então, eu pensei nessa regatinha cinza. E pensei em uma calça bem confortável. Já que eu vou trabalhar em casa, tipo, eu não vou... É muito difícil, gente, eu colocar jeans pra trabalhar em casa. Principalmente porque eu fico sentada lá no escritório. Então, incomoda, sabe? E muitas pessoas acham, assim... Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela só sabe usar calça jeans. E eu já falei pra ela. Amiga, calça jeans, se você for parar pra pensar, pra você ficar o dia todo, não é confortável, né? É uma coisa que aperta mais a região abdominal e tudo mais. E aí, ela falou, não, amiga, mas calça jeans é básico, não sei o quê. Mas, às vezes, você pode trocar a calça jeans por uma calça assim, ó. Sabe? Uma calça pantalona, assim. Que ela vai ser muito mais confortável pra você. E vai passar também, né? Vai deixar o seu look mais arrumado. Então, assim, às vezes são trocas, pequenas trocas que a gente faz nas nossas roupas, do dia a dia, que deixam a gente mais arrumada, tá? E esse mais arrumado, lembrem-se disso, não é uma super produção. Coloquei aqui o look, aí você já se arrumou toda. Aí, qual é o próximo hábito que vai vir de dentro de você, que vai ter uma vozinha? A minha voz vai ficar na sua cabeça, entendeu? Falando assim, coloca um acessório. Coloca um acessório. Soprando aqui, ó. Coloca um acessório. E você vem colocar um acessório. Gente, isso de acessório, o que que eu acho que é legal? Deixa eu aumentar um pouquinho vocês aqui. Ter um mix de acessórios que combine com a maioria das suas roupas, pra que você também use o mesmo ali todos os dias. Se você não tem condição de ter uma variedade, tenha um mix. Então, o que que é um mix? O que você gosta mais de usar, tá? Então, por exemplo, vou colocar uma aqui. Vou colocar argola. Gente, argola sim, né? Eu amo argola. Tenho várias aqui, inclusive. Então, vou colocar duas argolas hoje. Então, coloquei aqui a argola. Vou colocar... Deixa eu pensar... Vou colocar um... Dois colares. Eu sempre gosto de colocar, tipo, um colar fita, um mais fininho. Sabe que é coringa. Ó, gente, isso aqui. Combina, entendeu? Combina. Não, tem um outro que eu gosto mais. Coloquei ali. E aí, eu uso sempre a mesma coisa. Que se você me segue nas minhas redes sociais, você sabe, né? Que daí é assim. Brinco, colar. Aí, eu coloco o meu relógio. Aí, eu coloco um bracelete junto com o relógio. Que já dá um efeito também no look. E eu coloco os meus anéis de sempre. Ó, nesse aqui que eu já tenho aliança, eu coloco um anel aqui no meio. E nesse outro aqui, eu coloco essa duplinha de anéis também. Bem delicadinhos, sabe? Mas o acessório já vai fazer a diferença no seu look também, gente. Então, eu acho que agora, gente, finalizando esse vídeo, não tem como você não perceber que uma coisa puxa a outra. Então, eu vim mostrar pra vocês aqui a minha arrumação final depois de falar tudo isso pra vocês, né, gente? Que, se vocês verem, assim, é um look básico. Ah, eu coloquei esse sapatinho, ó. É bom, gente, ter sapato sem salto, mas arrumadinho, né? Justamente pra essas ocasiões, assim. Então, é esse aqui com flor, que eu comprei com 50% de desconto na Arezzo, na promoção da Arezzo. E esse foi o look final. Então, gente, aquele look básico, porém arrumado, porque tem todos esses detalhes que um hábito foi puxando o outro e eu cheguei nesse resultado. Então, decidi gravar esse vídeo pra vocês, pra quem sabe inspirar vocês, né, gente, a se arrumarem mais, a se cuidarem mais. Primeiro de tudo, faça isso por você, né? Você merece estar arrumada dentro da sua rotina, não só naqueles dias que você vai encontrar com outras pessoas, não só aqueles dias que você tem festa pra sair, que você tem algum evento, né? Tem gente que fala assim, ah, mas eu vou me arrumar todo dia quando as pessoas me verem e não vão ter surpresa. Gente, que surpresa é essa? Por que que precisa surpreender os outros? Eu prefiro muito mais me arrumar todos os dias, estar assim, ó, pronta pro meu dia, que eu sei que é uma coisa que vai contribuir pro meu dia, pra minha rotina, pras minhas tarefas, pra mim também, pra minha autoestima, todos os dias ali, porque a gente convive é com a gente mesmo, todos os dias, não é com os outros, não. Então, assim, esquece os outros, se arruma pra você e pega desse vídeo as dicas que se encaixam aí na sua rotina, que faz sentido pra você. O que não faz sentido, você fala assim, olha, isso aí que ela faz realmente não faz sentido pra mim, não dá pra eu encaixar na minha rotina, tranquilo, tá? Adapta aí pro que você consegue encaixar na sua rotina e eu desejo que você comece a se arrumar mais por você e pra você, tá bom? Deixa o seu like, deixa um emoji de maquiagem pra eu saber que você assistiu até aqui, indica esse canal e esse vídeo pra uma amiga, né, aquela amiga que tá nesse processo aí, que quer aprender a se arrumar mais, quem sabe essa mensagem toque o coração dela e consiga ajudar ela de alguma forma. Se inscreva no canal, seja muito bem-vinda por aqui, se você não for inscrita, me ajuda a bater essa meta aí de alcançar 100 mil mulheres, quem sabe ainda nesse ano, tá bom? Um grande beijo, até o próximo! Tchau! 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 Tchau!